J. James, áudio e vídeo Eu vou dar uma sentadinha, depois uma empinadinha Vou passar minha alivinha só pra te fazer pirar Taca, 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 sem parar Taca, 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 sem parar Taca, 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 devagar Taca, 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 sem parar Chama no pisão Bora, Macuti, Macuta E o nome dela é problema Pra que eu fui me envolver Entrei no game da malandra Sabendo que eu ia perder Quando ela sentou Com cara de princesinha ela acabou Com a porra da minha vida Ela falou que na vida tudo passa Então passa essa raba na minha casa Eu vou dar uma sentadinha, depois uma empinadinha Vou passar minha alivinha só pra te fazer pirar Taca, 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 sem parar Taca, 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 devagar Taca, 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 sem parar É bom demais! Taca, papai, vai! Chama, chama, chama Taca, taca Bora, Dresão Dresão Taca, 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 sem parar Taca, 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 taca Bora, Chiquinho do som Bora, Danyboys Danyboys, direitos autorais Bora, Douglas Forra Vai! Chama, não fiz ele Chiquinho do som Chiquinho do som J. Jamis Áudio e Vídeo J. Jamis Balanço diferente É a onda do verão Tocam teu piseiro pra botar no paredão J. Jamis Balanço e Vídeo Balanço diferente É a onda do verão Bora, 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 joelho Vai! Vai, que atração Galera da jantegia Êêêêêêêêêê Ficinho nove é maluca Balanço e Petis Vová que é bola bunda Balanço diferente É a onda do verão Bota o meu piseiro pra tocar no paredão Ei, Ficinho nove é maluca Balanço e Petis Vová que é bola bunda Balanço diferente Basta o meu pezeiro pra tocar no paredão Vai, vai, atenção Fala Luciano Fala Danny Boy, aos direitos autorais Danny Boy Fala os direitos Ei, esqueci, não vi minha maluca Balanço petio, o banco é balabunda Balanço diferente, é a onda do verão Basta o meu pezeiro pra tocar no paredão Ei, esqueci, não vi minha maluca Vai, vai, vai que é balabunda Balanço diferente, é a onda do verão Basta o meu pezeiro, Mauro Júnior Vai, vai, vai J. James, áudio e vídeo Galera, bota o pezeiro, siga Basta o meu pezeiro pra tocar no paredão Basta o meu pezeiro pra tocar no paredão Verão Júnior Eu vou teывать Calera, bota o meu pezeiro pra tocar no paredão Vamos, delta, bota o meu pezeiro pra tocar no paredão O Pesnegra AMOR O Pesnegra AMOR Jotas Jamis, áudio e vídeo 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 Jotas Jamis, áudio e vídeo